A Rádio Caissara M de Sobral, o SPN, Sobral Portada de Notícias, está na cidade de Massapê, acompanhando o sofrimento de dezenas de famílias sem teto, sem casa, sem lar, e que precisa de um teto. Foi feita essa invasão aqui há quase um mês. Olha, pra ver que o feijão aqui, ó, o almoçar hoje é aqui, olha o feijão aí, tá sendo cozido aqui, aqui não tem água, aqui não tem luz, não tem saneamento. Como é o nome da senhora? Meu nome é Francisco Lourenço, mas só me conhece, todo mundo me conhece aqui por neguinha. Como é que foi essa invasão aqui, dona Francisco? Essa invasão aqui, o pessoal que não tinha teto, não tem emprego, todo mundo se questiona, eu disse, esse terreno foi liberado pra nós, tá com 17 anos. Vocês feitam entrar pra dentro, eu tô com vocês. Porque aquilo me dói do pessoal que não tem. Olha, tanta gente que já tem mais de 120 na lista aqui. Prefeito não vem aqui, vereador não vem aqui, aqui tem pai de família, conhece o dia, nem o café pra dar pros filhos, não tem. Você tá vendo um bocado de criança aqui, tudo nessa poeira. Tem uns que já caiu doente, tem mulher que já caiu doente, não vem aqui. Não tem quem ajude a cobrir uma barraca ré, como você tá rendo as barracas aqui, do jeito que estão. A gente espera o prefeito, que braço aberto pra receber ele, mas o homem não quer vir aqui. O nome do prefeito aqui? O nome do prefeito aqui? Seu João Ponte. Ele não apareceu por aqui? Não apareceu de jeito nenhum, disse que não vem, porque o pessoal da vila aqui, tudo que é votado no Jaque. Ele não vinha, porque já tava perto dele entregar o mandato dele, ele não chegava até aqui, ainda não chegou. Ninguém, como a todo mundo vem, tem gente que vem aqui, cadê a agência de saúde, já vem aqui? Ninguém, nós estamos aqui nos poderes de Deus. São quantas famílias aqui? Tem, tem 120 famílias. Agora só que umas já demandaram, foram almoçar em casa, na casa das mães, na casa dos pais, tiveram até agora eles esperando. Nem todo mundo almoça aqui não, né? Nem todo mundo almoça aqui, nem todo mundo tá aqui, porque não tem condição de cobrir a barraca. Tá aqui só feito o amardilho, e eu combatendo, que eles vão pedir, e eu pedir a quem? Que não tem quem der. Como é o nome do senhor? Amor Miguel. Senhor Ramon, você também tá aqui ajudando o pessoal, ou tá com uma casinha aqui? Com a maridela. Senhor Maridela, você tá apoiando o pessoal? Tô apoiando porque os pobres não tem as casas, não tem casas, nós temos as nossas casas, porque eles vão depender de quem não tem. Eles vão banhar no meio da rua, sofrendo debaixo dessas barracas, crianças e senhoras velhas, eu tenho uma senhora velha pra aí também sofrendo, coitado. Portanto, se ficar da gente, a gente tem dor de quem não tem nada. Porque quem tem uma casa, tá muito apoiado, quem não tem casa. Né? O prefeito não quer fazer nada aqui. Você quer tomar esse terreno aqui, que a coisa que nós estamos usando aqui. Ele já ameaçou a polícia pra tirar vocês, não? A polícia veio atimar, a polícia tá por nós. Ameaçou. Ele disse que nós... Olha, ele já ameaçou. Foi o empregado dele aí, que é o... Como é o nome dele que fica lá no coisa? Como é? Que ele mandou buscar nós aqui, e o trator tava bem aqui atrás, pra na hora que nós saíssemos, ele passar o trator aqui dentro. Só que nós fomos vivos, não fomos não. Mas o trator já tava aqui pra derrubar tudo. Aí chamaram vocês, vocês saíssem, tinha passado o trator. Deixa eu ver a casinha de vocês, qual é a casinha? Que papel são esses aqui, senhora? Primeiro secretário de Ciências Legislativas, presidente da Associação Cooperativa do Desenvolvimento do Assunto de Comunicação. Atendendo o requerimento 23... 2.348, barra 95, de autoria do senhor deputado Mário Mamédio, subscrito pelo senhor deputado João Anani e João Alfredo, aprovado em plenário, comunicamos com a senhora a expedição de ofício, governador do estado e superintendência da Rede Ferrovia Federal, solicitando a cessão dos termos na área da linha férrea, desativada em Sobral Campos e outra da Secretaria da Agricultura, para a construção de 250 moradias, destinadas às famílias, entre aspas, sem teto, ligado a essa associação e as associações comunitárias do bairro Mandeira Branca, Cruzeiro, Rodagem, Carnaubal e Manivão, nesse município, deputado Mário Mamédio. É esse terreno aqui, né? É esse terreno aqui. Pronto. Então o prefeito queria tomar, né? Só que quando ele viu esse papel, aí calmaram, mas também não pisou mais ninguém aqui. Também não pisou mais ninguém. Me dê três casas aqui para mim ver aqui, três casinhas aqui de vocês. Deixa eu ver aqui. Entra logo, o câmera vai entrar, vai lá, câmera. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar aqui. Como é isso aqui? É uma casa muito engraçada, não tem até... Bom, aqui tem... Quantas pessoas estão nessa casa? Aqui é a sala, né? Aqui é a sala. Aqui tem um... Olha ali, filma aqui, ó. Aqui é a estante. Aí é a estante. Quem é que mora nessa... Ó o feijão! Ó o feijão! Chegou o feijão. Quem é que mora nessa casa aqui? Quem é que tá aqui? Ela. É a mulher do feijão. Quantas pessoas estão aqui com você? Quatro. Quatro pessoas. É você e o marido. E dois meninos. Dois meninos. O feijão, você tirou... Feijão é esse aqui? Que é o feijão. Você vai comer feijão com o que hoje? Com... Com ovo. Com ovo. Com ovo. Você gosta de tripo, irmão? Não, tá tripo de galho. Ela aí. Ela que gosta, né? Bom, aqui moram quatro pessoas. Aqui é a sala, ali é o quê? É o quarto. Ó, vê aí, câmera. Vê se consegue... Ó o fio aí, câmera. Vê se consegue até o quarto aí. Ô, confusão. Rapaz, aqui é quente, né? É. Negócio aqui é... Aqui é o quarto. Que a parede aqui é de... Tudo aqui é de pau, né? Tá aqui a... Aqui é a cama do casal, né? É. É sua essa cama? É não, é da minha irmã. Minha irmã! E essa cama, dá pra fazer alguma coisa aí? Esse mesmo? Dá sim. Dá, tem que aproveitar. Cadê seu marido? Tá ali ele. Tá ali ele. Ele é bem novinho, hein, rapaz? Tá ali. Oi? Aí é o hotel do Enfim. Aqui. É, aqui é o hotel do Enfim, cá. Tá aí. Então tá aí um costinho, tem uma cama ali. Tem a cama de casal, tem a cama de solteiro. São, na verdade, dois cômodos. Situação... Olha aqui, como é o teto aqui. É... É lona, né? É plástico. Aqui é muito quente, né? À noite melhora, né? Melhora, é um pouquinho frio, mas de dia é quente que solte. Água, água... Vocês têm água aqui? Não. E na Gerardo também não? Também não. Como é que vocês fazem? É a lamparinazinha que a gente bota. A água de vocês vem de onde? Não, eu pedi nas casas dos pessoal. E agora, você tem água aí, não? Tem um baldezinho aí que eu ensino. Quando é um baldezinho que ela tá bebendo? Aqui, ó. Ah, essa água aí você bebe? Uhum. Diz onde é essa água? É das casas que eu peço, aí eu encho. Pra vocês tomarem banho, onde é? É... Não, eles tomam banho em umas barracas, aí iam tomar banho. Ah, tomam banho no barracas. Vamos ver o banho das mulher, como é. Vamos na outra casa aqui. Primeiro você, câmera, pra que não... Olha lá, primeiro você, pra eu não atrapalhar. Estamos saindo da casa dessa... Dessa senhora. Ó, o filho. Vamos pra outra... Qual é a outra casa aqui? Olha aí, eu daqui. Vamos pra outra casa aqui. Olha aqui, rapaz. Obrigado aí, senhora. Olha aí a porta aqui. Ai! O pau ia entrando aqui nas minhas costas. Ela tá assinando a tarefa da criancinha. Olha aqui, rapaz. Assinando a tarefa da criancinha. A criança sem estudo, graças a Deus. Mãezinha, como é o nome da senhora, irmãzinha? É de leu. Você te conhece, dona de leu? Tem um quatro. Tô só aqui. O seu filho tá todo aqui? Por que a senhora decidiu vir pra casa, né? Por causa que eu pagava aluguel e eu não tenho condições de pagar aluguel. A senhora pagava quanto de aluguel? Pagava cem reais de aluguel. A senhora é casada? Não, eu sou junto. Tá junto. O seu marido trabalha onde? Ele não trabalha. Só faz... O que é que vocês têm aqui na casa de vocês? Só mesmo essas coisas que estão aqui dentro. Esse colchão. Está bem velhinho o colchão, né? Colchão bem velhinho. Tem aí o guarda-roupa. Tem essa mesa aqui. Aquela água tá na bacinha e no balde. A senhora faz o que com essa água? Cozinha, toma banho. Cozinha, toma banho. É aquele que come dali, é o que? O quarto ali da criança? O que é isso aí? É a cama dela. É a sua cama? É. Ah, é a cama do casal, né? É. Tá certo. A cama do casal pra fazer as coisas. Tem que ser mais escondido. Olha como é a parede. Olha, filma aí a cama do casal aí. Tá aí o cortinho do casal ali, bem separadinho. É papel, é papelão, é... E a cama do casal. Agora aqui, aqui é muito quente, né, senhora? É quente demais. E a senhora tá estando seu filhinho? É. Seu filhinho está onde? Ali na vila. Ele tá acompanhando direitinho? Tá. Como é teu nome, cara? Léo. Léo, faz quantos aninhos, Léo? Quantos anos você tem? Seis. Tá gostando aqui da casa, Léo? Tem outro lugar pra brincar, né? Uhum. Tá certo. Tanto é a situação dos moradores aqui de Massapê. Vou mostrar mais uma residência aqui. Se eu posso chamar... Léo, né? Eu vou levar ali, na barracinha que tem ali, que o rapaz tá com tudo dele lá, viu? Deixa eu a gente colocar mais. Lá é mais coisa. Vamos lá, vai filmando aí, irmão Neto. Nós estamos aqui no assentamento. Essas são mais de cem casas. A Paula... Tem uma buchuda dentro? Cadê a buchuda? Olha, essa aqui não tem praticamente quase nada. Vamos entrar em outra aqui, irmão Neto. Aqui não tem ninguém... Eu agarro, irmão Neto. Seu Jogê, o senhor Jogê, o senhor Jogê... Porque a malta que o pessoal aqui são doente, garganta, não pode pegar com ele. Olha, tem que posto aqui... Não desligar a luz, mas olha... Não desligar a luz, mas olha... Não desligar a luz. Porque tem condição de desligar essa luz aqui. Já não tem ela. Essa aqui é a buchudinha... Está escuro. Aí a buchudinha que está aí, ó. Já, já, guarda ela aí. Deixa ela sair não, mas ela concorda aí. Marra com a corda aí. Estamos circulando aqui, olha aí, rapaz. Moneta, dá um visual aqui, moneta, ó. Olha aqui, essas casas. Tudo ainda é para ser... Essa aqui mora a gente aqui, né? Essa aqui? Mora, tudo mora. Mas mora a gente aqui. Vamos lá, na buchudinha ali. Olha aí, enquanto tem mais outro fogão, né? Outro almoço. O repórter é com fome. E o câmera também. Só fala em comida, rapaz. Vamos entrar em outro aqui. Vamos lá, João Ponte. Vamos lá, prefeito de Massapê. Resolver a situação desse pessoal, prefeito. Olha essa. Estamos em outro. E aqui, porque aqui já tem cimento. Ô, toicinho cheiroso. Aqui já tem cimento, né? O salão de... A Fugida fazia aquelas bandidas em cima. Aí é cimentado, aí aproveitava e fizeram a barra aqui em cima. Aproveitava e fizeram a barra. Ó, tanto de gente aqui, irmão. Filma aqui o pessoal aqui. Ó, tanto de gente, amiga aqui, presidente de casa. Olha. Todo mundo presidente de casa aí, ó. Nossa, criança. Filma aí o pessoal. Mas olha, mais uma residência aqui. Cadê a dona dessa casa aqui? Vem cá, moleque. Opa. Pronto, aqui, cadê? Aqui, cadê? Aqui é a sua cozinha? É. Aqui é a sua cozinha. A sala corte tudo, né? Que só foi um compartilhamento que nós peguemos. A sala só tem um compartilhamento? Só. É? Quantas pessoas moram aqui no compartilhamento? A gente não tinha mais coisa pra cobrir tudo, né? Só pegamos que tomou e meio que faltava coisa pra cobrir. E quantas pessoas estão? Eu, meu esposo, meus dois filhos. Por que que vocês decidiram vir pra cá? Por causa que a gente morava de aluguel, ele tá desempregado. Aí a gente pegou, pega e vir mora logo aqui, caso a mulher queria a casa, né? Também que a gente iria pra pagar o aluguel. Vocês estão quanto tempo aqui? Vai fazer, eu acho, mais de um mês já, né? Nós estamos aqui. E a situação de vocês aqui, como é que tá? Tão dando pra ir, né? Só, assim, passando sacrifício, mas... É melhor de quem tá pagando o aluguel, né? É, que a gente não tinha pra pagar o aluguel e a mulher queria o dinheiro no dia certo, né? Ela tava achando ruim, não tinha pra poder pagar. Tinha água, tinha luz também. Aí, como nós precisávamos, nós viemos logo, né? Morar mesmo aqui. E a prefeitura, agente de saúde, secretária de saúde, tem alguém visitando você, visitando a criança? Aqui não veio, não, nenhum. Não a gente saiu nem da secretaria, não. Teve um dia que a gente marcou a reunião pra ir pra cama de vereador. Não foi, chegou lá, a gente foi muito mal recebido pelo aquele vereador Paulo Vagalume. Pera aí, deixa eu ver, o som saiu aí não? Aí o som, pera aí. Saiu não, tá bom? Dia segunda-feira, a gente foi pra cama de vereador. Chegando lá, a gente foi muito mal recebido pelo vereador Paulo Vagalume. Como foi? Ele queria expulsar todo mundo, não queria deixar ninguém entrar. Foi quando o presidente da Câmara chegou, aí botou todo mundo pra dentro do vereador Masileira, aí a gente foi muito bem recebido pelo presidente Masileira, pelos outros vereadores, que era o Cezinha, o Fernando Antônio, a Kélvia, o doutor Estevam, mas o Paulo Vagalume foi muito ignorante com a gente, com o pessoal, o dia que a gente foi lá pra conversar com ele lá. Por que ele foi ignorante com vocês? Porque ele não queria deixar o pessoal entrar pra ser ouvido lá, pra conversar sobre essa coisa. Aí foi quando o presidente chegou e autorizou a entrar todo mundo na sessão lá. Era pra ficar todo mundo lá, não era pra sair ninguém. Porque lá é a casa da gente e eles foram eleitos pela gente. Eles estavam lá por causa da gente. Claro, não pode sucessar vocês não. Rapaz, mas é muito quente aqui, né? É muito quente aqui. Você tá desempregado, né? Tô, porque eu faço a bico. Aí, por enquanto eu tô aqui, o senhor me dá uma ajuda, o neguinho me dá uma ajuda, eu passando pra Gazi, né? É assim, pra gente passar. As pessoas ajudam a nós, né? Então, passando, né? Com a ajuda dos outros. O poder público... Como é, senhora? Eu tô entendendo que ele aí não tem nem um café pra dar auxílio. Aí a gente se põe com pena, arruma um pão, arruma um cafezinho. É assim, porque ele tá desempregado. Aqui no Massapé não tem emprego pra parte de família, né? De jeito nenhum. Não tem nenhum vereador ajudando vocês nesse momento? Tem nenhum prefeito? Ninguém. Até agora ninguém não veio aqui pra ver se aqui a gente tá passando. Ninguém. Vamos ver se a partir de agora aparece alguém, né? Vamos ver. Se Deus quiser, né? Vamos torcer, viu? Certo. Então tá aí, vamos... Aqui, essa menina aqui, o pai de ela dorme. No quintal pra dar o apoio a ela dentro de casa. Por quê? Ele tá conseguindo também uma casa pra filha. Ele dorme no quintal pra dar o campo pra gente. Tem uma casinha aqui? Tem uma barraca. Tem uma barraca também. Essa é casada? Sou. Quantos filhos? Só um. Só esse? Olha, me dá. Aí você repõe, cara. Ele já fala, mas... Hã? Ele já fala, não? Não. Deixa eu ver. O que que ele vai fazer com o microfone? Pera aí. Então tá bom. Vamos mostrar a última casa aqui. Felicidade é pra vocês, viu? Renato, sempre primeiro, Renato. Mas aqui pra você ver. Eu tenho pena dessas crianças. Tem que ter que ir de colégio lá pra frente. Vem pra casada, Renato. Vamos bater foto aí, Renato. Essa... Essa buchudinha aqui, ó. Não. Daqui essa buchudinha também tá debaixo da barraca, ó. Buchudinha também tá debaixo da barraca. Olha lá, Panela. Tem duas buchudas. Agora aqui... Ei, o feijão aqui tá entocindo, hein? Baião com tripa também. É bom. É o quê? Olha aí, Renato. Para aqui, Renato. Olha aqui, Renato. É o quê aqui? Baião com tripa. Tem cara aqui só com baião com tripa? É. É bom, Renato. Muito bom. Tu é doida, rapaz. Muito bom baião com tripa. Baião com toicinho. Mas cheirou. Tinha esse banto é almoçar mesmo. Acho que eu vou esperar pra almoçar. Verdade. Aí, é? É aqui, é? Onde é? É aqui? Acordar, pessoal de casa. Acordar. 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 A pochinha aqui. A pochinha aqui tá bem feita. Tá doente ela? É. Tá aí. Olha aí como é que ela tá. Tá doente, rapaz. Tá aí. Olha o calor que ela tá aqui, rapaz. Morre, descobre a cara. Cadê o esposo dela? Ela. O esposo dela. Aqui. Deixa aí na cama com ela aí. Cuidado, rapaz. Deixa eu sentar pra cima de vocês. Vira aí, mano. Vira aí, mano. Vou sentar aqui. Com todo respeito, viu? Como é que tá a situação de vocês que estão aqui há quanto tempo? A situação aqui tá muito precária. A gente não tem luz. Aí a água ali também tá muito... Não tem como a gente arranjar. Aí pra ficar aqui dentro mesmo, só... Só ela mesmo que tá aguentando. Porque eu, tá eu. Fica andando por fora. Porque ela... Ela tá o dia todo dormindo. É muita quentura, né? É muita quentura. E sua esposa tá grávida? Tá. Aqui, ó. Quanto vem? Dois meses. Dois meses de gravidez. Dois meses. Ela tá fazendo pré-natal? Ela vai começar amanhã. Pré-natal, né? Começar amanhã. Ninguém da prefeitura vem aqui não, né? Ainda não, né? Rapaz, vieram uns vereador, mas... Não resolveu nada. Não resolveu nada. Aí esqueceram aí, abandonaram a gente. Por que que você decidiu vir com a sua esposa grávida pra cá? Porque a gente não tem onde ficar. Então a gente tá precisando de um teto. Então aí eu levantei minha barraca aqui. Aí como tá vendo aí, pra gente ficar debaixo. O único canto pra gente morar vai ser aqui. Se não for aqui, acho que não sei não. Que vai ser de nós não. Situação difícil de você, né? Situação muito difícil. E eu não tô trabalhando. Não arrumei trabalho ainda. Aí fica pior ainda. A gente fica pedindo uma coisa a uma, a outra. Aí a gente merenda já na barraca dela ali. Porque a gente ajuda ela, dá um arroz lá e ela faz comida pra tudinho. A Leandra. Leandra, vem cá. Leandra, você que fala moço, né Leandra? Foi lá na barraca. Ah, foi lá na... Você é boconzido, né Leandra? Graças a Deus. A minha escrivona, é. A sua escrivona. É, minha escrivona. Pronto. Então tá aí, pessoal. Chama a atenção do seu prefeito de Massapê. Chama a atenção das autoridades de Massapê. Vamos dar a olhada desse pessoal, né? Nós sabemos que tem dinheiro, nós sabemos que tem condição de ajudar. Se vocês quiserem, você ajuda. Vocês ajudam. E nós vamos acompanhar, a partir de agora, a situação desses nossos amigos aqui de Massapê. Olha, olha.